o que galera tô aqui com mais um vídeo pra vocês aí compartilhando eu aqui eu fiz vou fazer a verdade uma tapioca de pizza e também tô dando algumas dicas pra vocês pra que vocês melhorem a coordenação de fazer uma tapioca tá tem coordenação também fazer tapioca tá gente fica legal então por isso que eu vou passar alguma coisa pra vocês aqui vocês gostarem eu peço pra vocês compartilhem se inscreva no meu canal tá e pra tá me ajudando também dá um like compartilha em um grupo de vocês pra que a gente possa tá quem sabe aí atingindo logo logo um milhão mil milhão de visualizações tá bem então olha aí gente tá vendo aí ó meu fogo pega naquele mais espaçoso aqui que é mais alargado nesse eu tenho a minha frigideira para saber se ela tá boa também não perder muito o tempo ó mesmo assim já tá peneirada já tem sal a gosto também se eu quiser fazer dois eu só acrescento só o só o leite condensado e já era e aí ó para saber se tá boa observa que ela vai para o lado que tava aí pulando um golpe pouquinho tá vendo esse é o ponto certo da frigideira eu ponho aqui ó tá vendo e eu ponho ela aqui e dou um tempinho e aqui ó eu só corro aqui tá vendo percebe observa bem aqui da seguinte ó observa que ela tá saindo tá descolando tá vendo ó tá vendo observa que ela tá as beiradinhas tá vendo é hora de pegar a escumadeira não precisa apertar nada disso gente é só correr a escumadeira aqui ó ó com a minha massa tá vendo ó e essa daqui eu vou fazer ela não vou fazer só de queijo não tá eu vou fazer uma de pizza vocês vão ver que legal é só que para isso eu vou pedir para vocês aí fazer um exercício ó tá vendo sem muita demora vem aqui tá vendo observa que eu viro bem fácil tá vendo aqui ó até brinco aqui com ela assim tá vendo ó ó e agora eu vou rechear ela e rechei ela com tomate tá vendo como vocês verem aqui e aqui tá o meu queijo já também raladinho tá vendo isso aqui também jeito é o queijo de Muriá é tá ó quem me vende aqui fala que é de Muriá é e eu acredito que seja que é muito gostoso esse queijo hein tá vendo espalha um pouquinho aqui em cima e como é de pizza é tem que colocar um orégano Zinho também né ó ó eu ponho um pouquinho de orégano tá vendo ó e aqui é um temperinho eu chamo ele do Masterchef pessoal gostei demais é que é muito gostoso sabe bom então observam bem aqui agora tá vendo ó eu quero que vocês aprendam a fazer isso tá vendo que eu virei sem pois com madeira tá vendo na prática entendeu aqui eu dou uma apertadinha nela para ela aderir bem o teflon e derreter legal o queijo vocês vão ver como vai sair bonito essa tapioca vocês me perdoem aí se não ficou legal esse vídeo mas é porque eu tô gravando fazendo só com uma mão só ó tá vendo que ficou bonita olha só tá aqui eu vou falar uma coisa olha viu como é que eu faço ó tá vendo legal 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 mesmo bom então gente pra você chegar esse nível eu eu vou passar um exercício para vocês vocês podem achar que eu vou passar aqui e é uma cada minha mas não é cada ou sei lá o que eu tô no meu de maneira alguma vocês vão pegar uma caixa de leite e dessa daqui tá vendo esse tipo aqui ó e vou simplesmente fazer um exercício aí para ficar legal e o exercício que eu dou para vocês primeiramente é isso ó tá vendo ó fazer fazer assim não precisa jogar lá em cima observa que ela já tá virando aqui rapidinho e após vocês treinarem bastante dificulta um pouco põe ela assim tá vendo ó ó e aí é normal que ela cai em vez de quando em outro ângulo mas vocês procuram aperfeiçoar mais assim tá vendo ó jogar sempre ela ficar caindo bonitinho e após esses exercícios que eu passei aqui para vocês vocês dificultem um pouco mais ainda com a escumadeira tá vendo ó e vocês vem aqui ó tá vendo é óbvio que eu não vou fazer em cima de fogão para não bater nas panelas lá né vai que a gente é falho vai cair mas dá uma olhada e tentem fazer esse exercício várias vezes para vocês terem habilidade na hora de fazer virar a tapioca porque que eu falo assim porque acontece o seguinte gente a tapioca e ela vai uma umidade certa para que seja feita na maioria das vezes você chega no mercado eu compro uma tapioca lá terrinha sei lá das contas lá não sei qualquer um aqui vocês compram no mercado mas você nunca procurou uma qualidade mas eu tenho qualidade eu tenho qualidade na hora de comprar meu a minha minha massa de tapioca eu uso essa o pioneiro tá vendo o pioneiro e essa é uma das massas melhor que tem é um pouquinho mais cara é por isso que mercados é a casa do norte e dificilmente vai querer pagar mais caro para ter um produto bom na mão como a gente a gente trabalhando vendendo a tapioca a gente procura fazer o melhor que a gente pode e diante a a umidade que ela recebe para nós fazermos a tapioca o que que acontece você foi na frigideira aderiu aderiu legal se já vai virar ela de imediato para não ter muita perda de tempo após já vira ela rapidinho já recheia e já vai para o segundo perceber que a tapioca de vocês vão ficar bem soltinha bem macia bem gostosa entendeu e é isso aí por isso que eu tô passando esse exercício para vocês tá bom espero que vocês gostem tá querem ver mais aí vai lá no qualitat lá no meu canal no youtube eu tô ensinando dessas viradinha aí e tem muito bastante bastante vídeo meu acho acredito que todo mundo aí tá vendo meus vídeos aí e se não se não viram não se inscreveram vão se inscrever também que é para ajudar né você não tem querer ter o orgulho de ter um um amigo aí que é youtuber já tô chegando quase meio milhão de visualizações lá e com a ajuda de você eu com certeza eu vou chegar também muito mais ainda compartilha dá um joinha faz tudo isso aí que vai me ajudar bastante tá bom gente tamo junto aí espero se